Fala pessoal, beleza? Aqui é o Globis do canal Zibclass com mais um vídeo sobre dica rápida no ZBrush e a gente vai dar continuidade às novas ferramentas ali dentro do ZBrush 4R8 falando ainda de Live Bullion vendo como é que ele trabalha ali com o nosso Dynamic Subdivision então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui vamos criar aqui uma, vamos dar aqui o nosso Make Boolean novamente vamos ver aqui em Make Boolean Mesh, ok? Ele criou uma nova Subtool para a gente ok, beleza? A gente já viu isso, agora a gente vai vir aqui embaixo em Initialize e vamos vir aqui em KeyCube e pronto, ele criou ali para a gente, vamos ver aqui o Polyframe, ok, perdão e agora a gente vai inserir outra geometria aqui então a gente vai vir aqui em Insert, inserir aqui o Cylinder pronto, vamos clicar aqui em Transparency dá um F para ver tá ali desligar aqui o Polyframe ok e agora a gente vai vir aqui em Deformation e vamos vir aqui em Unify ué, não funcionou ah, tem que ficar ali no outro, na outra Subtool, né? vamos vir aqui em Deformation novamente e dá um Unify pronto, agora eu estou do mesmo tamanho ok, ok, beleza? agora eu vou desligar aqui o Transparency vamos vir aqui em W ligar aqui o nosso Gizmo perdão vamos vir aqui vir aqui em Subtool e vamos passar aqui para o Cylinder ok? vamos dar uma escala nele aqui ligar aqui o Transparency para a gente ver o que está acontecendo ok pronto, diminuir mais um pouco pronto passar aqui para o Subtraction e vamos aplicar ali o nosso Live Bullion aliás, já está aplicado ali já está ligado o botão tirar o Transparency já mostrou aqui para a gente a ação do Live Bullion então se a gente vir aqui agora a gente está vendo que está tudo facetado ali se a gente vir aqui agora em Geometry vir aqui em vir aqui em Dynamic Subdivision aplicar o Dynamic está ali essa condição para a gente a gente der o Solo aqui a gente ir ligar aqui o nosso Poliframe a gente ver que ele já aplicou ali o Dynamic Subdivision e agora a gente tirando o Solo aqui a gente vai ver a ação dele a gente pode ver ele que está todo facetado mesmo a gente pode trabalhar essa condição aqui vindo aqui em por exemplo, a gente vem aqui em ligar aqui o Poliframe Solo e a gente pode vir aqui trabalhar aqui por exemplo, com o QGrid e vem aqui e a gente pode colocar ele nessa condição aqui a gente também pode vir aqui no nosso cubo vamos desligar aqui o Poliframe e a gente vem aqui novamente em Dynamic Subdivision aplica nele você viu que ele ficou com as bordas arredondadas a gente pode vir aqui em Quick Grid e configurar ele para essa condição aí ele já trabalhou ali as bordas dele ali e a gente pode vir aqui também em Smooth se eu colocar zero e ligar aqui não vai mostrar muita coisa mas se eu aumentar aqui o Smooth e clicar aqui em desligar o Poligroup e mexer aqui no nosso Cover Age que vai arredondando as bordas ali para mim ver que aqui está em 2 3 eu quero 0 ele facetou tudo se eu colocar aqui em 1 ele vai subvisando ali mais as bordas para mim então deixa eu colocar aqui uma condição mais ideal para mim ok ali no Cover Age vamos ver aqui beleza e agora eu posso vir aqui e voltar lá para nosso cilindro e trabalhar aqui mais essa parte das bordas também aqui no caso aqui eu posso trabalhar junto aqui também com o Smooth com o Quick Grid eu venho aqui se eu aumentar aqui ele vai deixar tirar as bordas ali para mim para deixar aquela borda rígida voltando para 0 ele vai deixar suavizado com a ação do Dynamic Civil Division se eu passar para 0 aqui também ele vai deixar essa borda mais dura aqui também vai tirar aquela suavização então eu venho aqui e vou passar para 2 pronto agora eu também posso fazer o seguinte eu posso vir aqui e aplicar um Grid nessa borda aqui um Grid não, perdão aplicar aqui um Crise nessa borda então eu venho aqui em Crise venho aqui e eu posso aplicar aqui colocar aqui a tolerância do nosso Crise aqui por exemplo colocar aqui em 40, 49 aqui por exemplo e aplicar o Crise Crise e aí ele aplicou o Crise ali para a gente ok então a gente pode trabalhar com essa condição também eu posso vir aqui e tirar esse Crise também vir aqui e Uncrise it all pronto ele voltou para o que era antes eu posso vir aqui também trabalhar com essa tolerância aqui deixar aqui a tolerância em 47 mesmo e os níveis de Crise aqui eu posso diminuir aqui está no máximo eu posso passar aqui para 2 por exemplo 3 e dar o Crise pronto ele vai aplicar ali o nível de tolerância dele com o Crise aqui não fez muita diferença mas se eu colocar aqui em no máximo aqui e dar o Crise novamente ele vai ficar a mesma coisa não vai ter tanta diferença assim mas eu posso vir aqui agora e tirar aqui o dar o Shift D e tirar o Crise tirar o Dynamic Subdivision e vir aqui e dar Uncrise olha lá ele tirou o Crise aqui e tirar Uncrise aqui também e se eu aplicar novamente o D ele vai perguntar quer aplicar novamente o Dynamic Subdivision sim olha lá aí ele tem essa condição para a gente ali as bordas voltarem a ficar todas mais arredondadas não com as bordas tão rígidas assim e eu posso também fazer da seguinte forma vir aqui e dar um Crise dei o Crise ali deixa eu tirar o Crise aqui Uncrise ele ainda não voltou mas eu tenho que tirar aqui o Dynamic Subdivision tirei e vou aplicar novamente com D sim deixa eu tirar aqui o Crise aqui Uncrise 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 it all beleza tirou o Uncrise it all ali para a gente e agora eu posso fazer o seguinte eu posso também para botar essas bordas mais rígidas eu posso também trabalhar com o nosso amigo Zmodeler se eu tirar aqui o o Polyframe e tirar o solo a gente vai ver como é que está a ação ali do nosso amigo junto ao cubo a ação dele ali mas eu posso para eu ainda não mostrar como é que vai ficar então eu venho aqui e coloco o Crise olha lá aí as bordas já ficaram mais duras eu posso voltar aqui no Dynamic Subdivision e trabalhar aqui o Smooth Subdivision ali ficou mais suave aqui essa condição e agora eu posso voltar lá no Crise deixa eu voltar aqui no Polyframe tá aqui tirar o solo e eu posso fazer o seguinte Uncreate It All e eu posso trabalhar com o Zmodeler então eu venho aqui B Z tá aqui o Zmodeler para colocar essa borda aqui mais rígida eu posso vir aqui em posiciono o mouse aqui em cima da da Edge aqui aperto a barra de espaço e posso vir aqui e colocar Insert Single Edge Loop venho aqui e clico aqui olha lá ele já insere um Edge Loop ali para mim e eu vou colocando essa borda mais rígida ok se eu tirar aqui o Dynamic Subdivision Shift D olha lá é a mesma coisa que ele aplicar ali para mim o Crease se eu aplicar novamente o Dynamic Subdivision pronto tá ali eu posso colocar aqui também mais um Edge Loop aqui pronto ele colocou ali para mim e agora eu vou aplicar ali deixa eu ver se está aplicado aqui tirei aqui e agora eu vou aplicar novamente o Dynamic Subdivision sim pronto olha lá ele deixou essa borda mais rígida aqui para a gente ok então você pode trabalhar aqui junto com o nosso amigo Dynamic Subdivision nessa condição mas eu posso vir aqui e voltar na condição que eu estava aí eu clico novamente aqui eu posso aplicar aqui o nosso mais um Edge Loop aqui e o outro aqui pronto e colocar mais opa perdão e colocar mais um aqui para ajudar a reforçar ali ok então se eu tirar aqui o Polygroup está ali se eu tirar o solo essa condição ficou já deu uma arredondada ah perdão eu tenho que fazer essa mesma coisa do lado inverso ali então eu tenho que vir aqui em solo e fazer a mesma coisa aqui ligado aqui o Polygroup vem aqui aplicar pronto aplicar mais uma pronto ele já reforçou ali para mim pronto solo está aí a nossa suavização aqui da nossa borda do nosso cilindro e eu posso trabalhar aqui com o smooth ainda e deixando essa borda mais suave ok bom essa é a ação do nosso amigo Live Bullion trabalhando ali junto com o Dynamic Subdivision e trabalhando ali também com o Crease também então é só isso por hoje é só espero que você tenha gostado de mais desse vídeo clique lá em joinha se você gostou clique lá se você também não gostou se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo fui até mais tchau obrigado tchau 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 tchau